E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô aqui na cidade de Balneário Camboriú e, rapaziada, quem tá acompanhando aí os vídeos que eu postei dessa viagem que eu tô fazendo, né, tá ligado que eu acabei de pegar a minha Porsche nova, mano, a minha Panameira, a gente deu um talento nela, a gente fez uma mudança nela, que, mano, que o carro tá completamente diferente. Além de eu ter feito mudanças no escapamento, no remap, downpipe, midpipe, downpipe, cross-up pipe, Ipe, tudo com Ipe, né, a gente mudou a cor da Porsche, mano, a gente fez um envelopamento ali na Serenic Pro, que é uma loja que fica ali junto à Boca Mafra, né, e os caras dominam muito no envelopamento, o material deles é muito top, o carro fica como se fosse pintura mesmo, assim, sabe? Tipo, você vê, você não fala que é envelopamento, o bagulho ficou de outro planeta. Mas, enfim, mano, não é nem sobre isso que eu tô aqui pra falar com vocês, né, o que eu tô pra falar com vocês hoje aqui é que, você está ligado, que eu postei vários vídeos falando a respeito de um carro que é um grande sonho meu, que é um sonho de criança, um sonho, assim, que eu até paro, respiro, reflito, se eu vou conseguir realizar, que é o sonho de conquistar uma Ferrari, né, Ferrari 458, é meu sonho de moleque, é um carro, assim, onde eu já assisti vídeos dele na internet por horas e horas e horas, e eu tinha até recebido uma proposta, né, que, inclusive, veio daqui, de Balneário Camboriú, essa proposta, que era uma proposta pra trocar, né, numa Ferrari, que é o meu sonho, a Porsche Panameira e a minha Camonete, que é uma Amarok, da última vez que eu vim pra cá, não deu muito certo, e eu acabei de trocar uma mensagem aqui com o rapaz que tinha me feito a proposta, e eu acho que a gente vai se encontrar com ele ali agora, mano. Eu vou ligar pra ele aqui, tá, pra gente ver se realmente vai rolar, e tomara, mano, que seja um negócio da hora. Agora que eu fiz essa mudança aqui na Porsche, confesso pra vocês que, mano, até meio que dá uma desanimada, né, de fazer qualquer tipo de negócio, porque, mano, o carro ficou sensacional. Então, eu não sei, mano. Ó, faz assim, deixa o likeão aí, vai. Deixa o likeão, ajuda a nós, né, pra não ter melhores momentos aqui no canal, deixa o like, e, mano, vamos ligar pra esse cara, vai. Vamos ligar pra esse cara. Preciso falar com ele de uma vez por todas. O meu celular tá baixo? Alô? Fala, Miguel, beleza? Beleza. E aí, cara, vamos te encontrar ali pra ver o negócio aí do carro? Ah, vamos sim, você tá por onde? Eu tô aqui perto da estrada da Rainha. Se você quiser, dá pra se encontrar naquele morro que você tinha comentado lá. Ah, pode ser. Lá do pessoal tirar foto, né? Isso, esse mesmo. Tá. Pode ser agora, já? Ah, eu tô na Atlântica. Aqui, se é perto, se quiser ir, eu vou indo pra lá. Então vamos indo, vamos indo junto que nós se encontra por lá, então, é. Pode ser. Pode ser. Aqui, o quê? Uma meia hora? Ah, não, menos, bem menos. Já tô na rua, já tô na rua, direto lá. Ah, então tá, eu vou partir pra lá. Aí nós se encontra lá, pode ser? Pode ser, então. Ah, preciso ver o carro, né? Porque eu não sei, né, cara? É uma Ferrari, né? Então a gente tem que olhar os meus carros aqui. Tá tudo ok, tá tudo filé, documento pago, tudo certo. Tá, pode ser o meu também, como você viu na foto que eu te mandei. Aham. É, então, mas só vendo pessoalmente mesmo. Eu vou... Eu tô com os dois carros. Vai dar pra você ver os... Ah, caiu aqui, ligação? Ai, 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 tá ali, cara. Rapaziada, o bagulho tá louco aqui, o trânsito pessoal já tá meio acelerado. Oi, caiu a ligação. Então, ei, eu tô indo com os dois carros que você quer fazer negócio. Você tá indo com a Ferrari, né? Tô indo com ela. Tá, porque eu quero ver o carro, né? Se não ver o carro também é complicado, né? Sim, sim. E... A negociação que você quer fazer é aquela, né? É a Porsche, a Maroc, e pagando a diferença. É, daí eu... Você vai pagando pra mim na diferença. E... Se quiser, daí, tipo... Quando terminar de pagar a Ferrari, daí eu transfiro ela pra você. Aham. Mas e de transferir antes? Antes de terminar? Ah, daí é foda, né? Por caso, querendo ou não, a Ferrari... É... Mais que dois milhões, né? Bom, vamos... Vamos fazer assim, amigão. Vamos fazer assim, é... Vai indo aí, então, pela Atlântica aí, já que você tá por aí. E vamos se encontrar ali em cima do morro ali, que... Aí a gente conversa, negocia e tudo mais. Pode ser? Pode ser. Beleza, então, cara. Beleza? Beleza, tô chegando lá, hein? Valeu. Aí, rapaziada. Falei com o cara... Mano, a princípio, tá de pé, né? Agora eu só não sei se tá tudo ok mesmo, né? Acho que só chegando ali, conversando com ele, olhando nos olhos dele, olhando o carro, pra daí a gente saber. Miguel, o que você acha, mano? Tá me cheirando confusão, mas vamos ver o carro, né? Por quê? Tô te dando confusão? Ah, esse negócio de pagar pra depois transferir é meio estranho isso aí, velho. Não é algo muito comum, né, Miguel? Não, eu não tô gostando disso aí, não. Ainda mais se tratando de um patrimônio gigantesco, né? Que é uma... Você ralou pra ter, né, velho? É, cara. É coisa de louco mesmo. Trampou a vida, né, mano? Então, assim, vamos fazer o seguinte. Vamos pra lá. Nós já tá chegando ali, né? Mano, esse cara, já era pra nós ter conversado com ele na última vez. Na última vez, ele já... Então, hoje, a gente vai ter que tirar... A prova, né? A prova que se realmente é quente o negócio, se ele realmente quer fazer negócio. Porque, assim, rapaziada, a Panamera, mano, é um carro que, mano, é um mega carro, né? E Porsche, rapaziada, Porsche é um carro, assim, que tem muito comércio. Então, é um carro que é muito bom negócio pra qualquer negociador de carro, né? Você pegou uma Porsche em uma negociação, cara, é dinheiro garantido. Porque é um carro que não perde valor, é um carro que tem bom mercado, É um carro que tem bom histórico. Você não vê histórias de Porsche dando um monte de pepino, né? Não vê, não vê. Porsche, mano, Porsche praticamente não estraga, né? Quando estraga, são coisas simples, coisas bobas, assim. Coisas que todo carro estraga, mas de motor, câmbio, eu nunca ouvi falar mal, rapaziada. Então, é um carro que, se tá na mão, o carro tá vendido, sabe? Então, assim, estamos chegando aqui em cima do morro, né? Tomara que ele já esteja lá, vamos esperar ele e vamos ver como que vai ser essa negociação aí. Ó, a eletricidade do carro acabou, já logo ligou aqui o ronco do motor. Então, bora lá, mano, ó. Vai estar gigante aqui, ó. E o morro que a gente vai se encontrar é aqui em cima, é lá em cima. Tem uma vista bem legal, inclusive, esse morro, mano. Então, bom, com o que vamos, mano, com o que vamos. Vamos ver como que vai ser essa negociação aí. Vambora. Ai, eu passeiado. Ó, chegando aqui, ó. Mano, o morro que pera, hein, velho? A vista aqui é maravilhosa, né, velho? Essa vista, moleque? Tá doido. Ó, escrito no filme. Hã? Fala aí. Cabuloso essa vista aí. Ah, faltou o solzão, né, mano? Faltou, cara. Rapaziada, já está sentindo, mano. Faltam 20 minutos que vai estar aqui já. Tá aí pra mais. E nada do cara. Ficou ligando pra ele, ele não tá atendendo. Vou ligar mais uma vez, ó. Vou te ligar aqui, mano. E, velho, cara, não... O cara não atende, rapaziada. Ó. Chama, 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 chama. E não atende, mano. Mano, sabe o que é isso, Miguel? Ah, é calote. É calote. É calote. Porque, mano, a negociação que ele veio oferecer pra gente não faz sentido. Nenhum. Né? Eu nunca vi isso. Pagar um carro sem ter ele no seu nome. Pra ter ele no seu nome só depois que pagar. Então, assim, mano, eu vou embora. Vai embora já? Eu vou dar uma bota aí. Eu vou tentar fazer um vídeo aí de... Dar um rolê. De se interesseiro, alguma outra coisa. Do que ficar... Cara, eu já pensou o cara levar meu sonho assim, mano? Levar a Porsche, a Amarok? Que eu ralei tanto pra conquistar num golpezinho aí, né? Uma pessoa pega a Ferrari, tem um gostinho de andar uns dias. Aí, de repente, aparece, sei lá, alguém pedindo ela de volta na justiça. Coisa assim. Não tem nada assinado, não tá transferido. Né? Se não tem nada assinado, não tem nada transferido. O carro é de quem tá no nome, mano. Né? Mas esse cara, ele tinha comentado alguma coisa. Deu transferir meus carros pra ele. Só que o dele, ele não ia transferir. Ah, não vai ser errado, hein? Tem que ter coisa estranha aí, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque, mano, isso é calote. Deixa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Deixa aí nos comentários. Vou lutar ali daí nos comentários de todo. Beleza? Bom, até amanhã nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí